Esse aqui é o nosso maior módulo do Aurora. Ele é feito, como eu falei, com as células M12. Então, as células mais modernas que a gente tem hoje, elas são de 210 milímetros e elas são cortadas, aqui nesse caso, em um terço. Ao invés da gente ter a célula cortada no meio, são terços de células. E como vocês podem ver, esse módulo aqui é um módulo bifacial. Ele é bem grandão e chega até 665 watts. Então, ele é um módulo extremamente adequado para você usar em grandes usinas, talvez em sistemas com tracker, onde você quer realmente maximizar a sua potência por área e maximizar o custo nivelado de energia para poder ter o melhor retorno de investimento possível.